haha, certo! BK1 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 ele é um, BK1 ele é um BK1 BK1 Ah, ele não morre BK1 outro O que ele? Morreu, mano Eu reconheci de que tava vivo Aqui é uma avançada e você vai junto Quer ir por baixo ou por cima? Por cima A linha na esquerda, mano Todo mundo na esquerda E a direita Sem dash Boa Ó o Damba sem dash na esquerda Mataram o Criano Tá morto, eu tô na Inara Tô na Inara Tô na Inara também Ela não morre Vamos no Damba, ele tá com a marca Acabou a meia vida, mano Cadê o Damba? Cadê o Damba, mano? Minha marca não funciona A esquerda, a esquerda, a esquerda Calma, ele tá junto Fala 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 Tem, meu Deus. Ele matou a 1, matou a 1. Que que está? Puta, meu Deus. Amém. Ele lutou e morreu. E nada, mano. E nada, tem que morrer. Matou a minha vida. Bem direita. Vamos fazer de novo. Marca está na nara, tem que bater nara. Após, descurro. Vou botar nesse nara. Não vou mais. Boa. Marca está no becão. Ai, como loucura. Becão de vida aqui. Não conseguiu a vida se vai. Ai. Até prefiro ter General's healer, chat. Enserio. Vamos para a esquerda. Vamos ver. Desceu embaixo. O que eu tinha. Minha marca está no macu. Priorizado esquerdo. Eu estou acionando. Estou acionando. Estou no macu, o mec. Estou no macu. Estou no macu. Dk continua correndo. Ahn... O que é isso? O que é isso? O que é o Celeste? Ele gastou 8 segundos de vídeo Um de vida aliás também, mano Ah, o Makura está todo errado, querendo jogar a mão Acabou o Makura Está esquerdo embaixo Vai direto Eles estão... tem dois de cima de você Avança, avança, avança Após a gente, o Makura está ali Avança, avança Eu morro, cuidado Aliás na esquerda embaixo Tirar o Makura Cadê o Makura? Ele está na marca, mas não estou vendo ele não Ah, ele está na direita Vai direto, vai direto Está marcado? Ah, estamos sem cavalo Está sem cavalo aliás na esquerda Eu vou te procurar a gente Mas quando é vida, mano? Eu deixei ele 1, mas não consegui. E agora eu quero ver. Boa, a FURIA gastou o escape dela pra nada. A FURIA se matou no meio. Tem direito, tem direito. Pode ir ponto, pode ir ponto, Fernando. Fernando não, termina. Tem quase direito. Solou-me ali. Ah, tá bom. É o tempo. O BK vai entrar mal. BK, 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 BK é minha vida. BK é 1 de vida. Por favor. Boa. BK, BK. MAKO é minha vida. Boa. BK. BK, BK. BK. BK, BK. BK, BK. 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 É nosso É nosso Roda bom Boa Fica a direita Fica a 1 man Fica a 1 Fica a 1 Foco que precisa no mid Fica a 1 Fica a 1 Fica a 1 Viu como ele macoa se mal Tá Meu Maca tá no leão agora Dame a meia vida mano 4 na direita, ayudo mano Não puxa Para, avança, avança Vou avançar Dame a sin dash mano 1 de vida Fica a 1 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 Ele pensou que não ia poder pegar o servidor da monedinha Se estás vendo isso significa que tens muita facha Mas se queres convertirte em um fachero real Deberias verme em trobo todos os dias a las 5 da tarde hora Perú Donde estamos fazendo streams em vivo ranqueando Para chegar ao top 1 do jogo Se te gostou este vídeo deverias dar like E também te deixo aqui outro vídeo que está bastante bom E acho que deverias verlo já que te vai gostar muito Por último, um saludo para todos os membros do canal Que apoian mês a mês a que sigamos subindo vídeos E Alejandro Jiménez e Armaquit por ser membros supremos facheros de este canal Nos vemos no próximo vídeo Bye bye